Ayo Sala University Maccabi Bell é a minha pana Mi 11 será com Santana Polícia pôr em mim com balas Nem a minha vida não tem cara Já é luna boa aduana E é na Coutune montana Contra pra cariba minha cama Cê é a minha flow na tu das cama E mami tá pensado a minha boca Eu posso pra mim não que vou cair Da um tempo net net Fico fico vou doar com muita resente ou bai Tu se vai lá mamã bambisca Qualquer hora é um ganga vou cair Mi saco vou dar é de uma coisa Vê se me cair em cabo de ensai Ontem eu não vou doar a tucina Mas feio mas que é chortia Uno que me bota gelo é santa vira Make money é coi da minha rotina A tarde me acaba minha dia Tá fresca pra comer de uma pia Tu é na me sou de ver que lá escoe vipa E mami tá pensado a minha boca Eu posso pra mim não que vou cair Não que vou cair Não tem tempo net net Fico fico vou doar com muita resente ou bai Tu se vai lá mamã bambisca Qualquer hora é um ganga vou cair Mi saco vou dar é de uma coisa Vê se me cair em cabo de ensai Prima chelky free jem free No free pencil Por die 5 O B 2 o B Eu fico com uma pera só isso no segundo Crito e não estou assistindo squash como meu vete dentro De objeto possa passar mana para levantar O que há quatro ganhas principalmente São guardado o mantenho Vem pra piais go além da sua gutma Eu estou pra mim e a batata bom Mas o cabida a minha pãni Me não seran com é deaintana Políces, pó em mim com balas Mas a vida não tem SIM Aquilo em gardita Tem dois cair dos monstalar São cantos com televisão Continuando aqui minha cama Nós nos meus foes em algumas câmaras E mamãe tem que pensar minha boca e eu vou sopar, eu não quero bocá Da muito tempo, net net, fico, 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 eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Tu chivala, mamãe, bambista, qualquer hora, um ganga bocá Me saco, bota, red, e maco, vê se me que encargo de site Maccabi, pera, é mi pana, mi on será com Santana Polícia, porque é mi cobala, se mamãe, na vida não tem ca Tchau, luna, porra, aduana, e é na com Tony Montana Conta a placa, ribe, é mi cama, se a mi flow, na tuta escana Tchau, luna, porra, é mi mt, manchinega da Enfy Nostou puto com o net, mar do gariba, se a si Me empolaga, mi mamadeira, me awa, que me saco, polícia, não dá porba, pa, loco Me sol, encargando, até sim, de lá, choc, me dá, me será, assim, de não dá, bloco, choc Moura, tu chuche, bom, puni, pini, loco, mi fence, não, guta, pide Me saco, matarda, um dick, entombé, quita, velho, riba, bo, divi Não quer baixe, não está bebê, usa-me gong e me limpe Não quer bem como a birra, paluco, vai só me tarroco, sai, lhe, sanje Asta opção é mi letra, vim com gona e a moqueta Mi team family na cena, tanto droga ribas queima Tipo em cima na favela, clapa cinta é de angela Sei ter vida como a creia, mita mesmo e se esmireia Maccabi, pera, mi pana, mi on será com Santana Polícia, porquê, mi cobalas, de mamina, vida, não tem ca Tchau, luna, porra, doana, e é na co, toni, montana Conta placa riba, mi gama, se a mi flow, na tu das cama E mami, te pensa a mi wabukai, boso pa, mi no kebukai Tamo tape, net, net, fico, 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 bato, waco, mi te ressa en Dubai Tu chiva la mamba em pisca, tal que ora, un ganga, bocai Mi saco bota red de macos, ve se me que encabu de inside Na ho de inside